20 anos depois, o fantástico volta à terra onde foi assassinado o líder seringueiro famoso no mundo todo pela luta que travava em defesa do meio ambiente. O repórter Ernesto Palha conversou com as pessoas que ajudam a manter viva a floresta e a memória de Chico Mendes e encontrou o homem condenado como mandante do crime. Caminhar na floresta bota as coisas em perspectiva. Seu Sebastião, primo e irmão de Chico Mendes, é guardião de uma história que acabou em tragédia. Tudo por causa deste chão que pisamos agora, o Seringal Cachoeira, no município de Chapuri, Acre. Hoje isso aqui era para ser pasto. Hoje isso aqui era só pasto e boi. O senhor prefere assim. E eu prefiro a floresta porque tem a caça, tem o peixe, tem o passarinho, tem o papagaio, tem o tucano. E o seringueiro hoje veve na matinha dele, feliz da vida, melhor do que na cidade, quem hoje tem emprego. Nós não estamos passando bem, ali tem nós que não temos emprego. Por essa vida de seringueiro, morreu Chico Mendes. Líder sindical, Chico brigou quase 10 anos contra a derrubada da floresta para fazer pasto. E hoje nós enfrentamos uma situação muito difícil que não passa a ser mais uma questão local, mas sim uma questão nacional. O desmatamento acabava com as árvores e mais do que isso, para os seringueiros, ele significava a expulsão do paraíso de onde tiravam o sustento. A seiva, o látex, matéria-prima da borracha natural. Os seringueiros não eram donos da terra, trabalhavam na mata com autorização do fazendeiro em troca de parte da produção. Quando os proprietários venderam a área para criadores de gado, vindos do sul, começou a briga. A turma de Chico Mendes inventou o empate. Estas imagens, com mais de 20 anos, mostram como era. Os seringueiros e suas famílias entravam na mata, confiscavam motosserras, faziam de tudo para impedir o trabalho do pessoal do fazendeiro. Nós não temos para onde ir. Nós temos que ficar onde estamos. Ou nós fica, ou fica. O outro lado também estava decidido e reagia com violência. Ao longo do ano de 88, vários sindicalistas foram assassinados em Chapuri. Em dezembro do mesmo ano, Chico entrou na alça de mira dos matadores. Ele foi abrindo aqui essa porta. Pode ver que aqui ainda tem marcas de sangue. Ainda tem marcas de sangue. A porta era essa e aqui... Ele foi atingido logo que saiu. Foi, logo que saiu. Quando ele abriu, e aí ele se apoiou aqui. Aqui ainda tem marcas de sangue também. Essa parede nós não mexemos, ela é da época. Porque ela ainda tem marcas de sangue. Então ele se apoiou aqui. Aos 44 anos, Francisco Mendes morreu sem chance de socorro. Deixou mulher e dois filhos. A polícia prendeu o fazendeiro Darly Alves da Silva e seu filho Darcy. A justiça acusou o pai de ser o mandante do crime. O filho de ser o executor. Você confirma que foi você mesmo que praticou esse homicídio ou nega? Confirmo. Confirma. Ambos foram condenados a 19 anos de cadeia. 20 anos depois da morte de Chico Mendes, 18 depois que a sentença que condenou seus assassinos foi emitida por este tribunal, nós voltamos a Chapuri e encontramos nesta cidadezinha os personagens dessa tragédia. O clima entre eles continua sendo de muita tensão. Darly e Darcy Alves da Silva, depois de fugir e serem recapturados, cumpriram suas penas e voltaram para Chapuri. Encontramos Darly nesta fazenda, a 14 quilômetros da cidade. Pego de surpresa, ele começou mandando desligar a câmera. Não, para aí, depois você põe nesse comércio. Ah, desculpa. Tá bom. Depois botou para fora o que pensa de Chico Mendes. Eu fiquei insultando, o homem não valia nada, ele era um bandido, o homem nunca foi seringueiro, o homem nunca trabalhou. Ele nunca pagou imposto. Darly continua negando o crime. Se diz injustiçado na terra, confia na justiça dos céus e culpa a vítima pela própria morte. O matador não é quem puxa o dedo, é quem provoca a morte. O Chico Mendes ninguém matou, quem se matou foi ele mesmo que provocou a morte. Entendeu agora? Não porque ele mexeu só comigo, mexeu com todo mundo. A menina, que tinha quatro anos quando Darly mandou matar Chico Mendes, seguiu a carreira que o pai sonhava. Virou advogada. Elenira Mendes comanda hoje a fundação que leva o nome do ambientalista. Preserva a memória de Chico fazendo o trabalho social em Chapuri. Serena, Elenira não guarda rancor dos matadores do seu pai. Eu não tenho nenhum ressentimento contra Darly, contra a sua família, porque eu sei que a justiça de Deus é maior do que a justiça do homem. Chapuri, hoje com 15 mil habitantes, é a cidade de Chico Mendes. A placa na estrada anuncia isso. O museu da fundação relembra. O sindicato que Chico ajudou a criar foi esvaziado. O preço do látex anda abaixo e os produtores se afastaram. Mas a consciência de que é preciso preservar fez brotar outras oportunidades. Esta beneficiadora de castanhas surgiu para limpar e embalar pelo menos parte da produção de Chapuri. A moderna fábrica de preservativos, feitos de látex natural, já está em fase de testes. Promete absorver pelo menos 10% da borracha natural produzida no Acre. Até o seringal Cachoeira, berço da luta do seringueiro, também já investiu numa pousada para o ecoturismo. Chico Mendes morreu em Chapuri e aqui mesmo ele continua vivo como nunca.